Esse seminário da escolarização aberta, ele tem esse objetivo de trazer pessoas e gerar conhecimentos, troca de conhecimentos. A Universidade Aberta, ela foi fundada em 1969, um ano muito marcante, porque foi o ano que nós conseguimos alcançar o espaço, com a chegada na Lua, uma grande conquista. Em paralelo, a Open University estava marcando o movimento da educação aberta, educação para todos. A Open é aberta a ideias, a pessoas, a métodos e lugares, com base na pesquisa, inovação, inclusão e responsividade. Muito bem, nós temos 205 mil estudantes, e que cresceu com a pandemia. Por quê? Porque a Open University tem uma marca reconhecida de qualidade mundial de ensino, quebrando as distâncias. E é isso que nós vamos mostrar aqui um pouco para vocês, sobre essa metodologia da Open, que iniciou muito com uma parceria com a BBC, trazendo da televisão a certificação. Ou seja, alcançando com programas de extrema qualidade, como o da BBC, envolvendo a população, mostrando como o conhecimento pode ter acesso a todos, e esse conhecimento pode ser construído, convidando a população para fazer os cursos. E tanto iniciando com recursos educacionais abertos, como também essa caminhada que vai passando pelo não formal e chegando ao formal. Então, a Open, com essa parceria da BBC, ela conseguiu atingir 332 milhões de visitantes e visualizações. Com o site, a plataforma de recursos educacionais abertos, aprendizagem continuada para todos, a Open conseguiu 100 milhões de usuários. E isso vem possibilitando a Open avançar num processo agora de aprendizagem, caminhando ao formal com os cursos curtos, buscando oferecer aí a possibilidade de habilitação, requalificação, a gente chama também superqualificação. Com as microcredenciais, que é você se atualizar continuamente e chegando sempre à frente dos seus objetivos. Isso com o FutureLearn. Muito bem, mas a Open também pensa, através de muita pesquisa, na educação básica. E aqui estou eu, representando, coordenando esse projeto europeu, o Connect, que é para preparar a próxima geração, ou esta geração, para as competências científicas. não só para quem quer dar continuidade à carreira acadêmica, indo para uma universidade, mas também para quem quer entrar no mercado de trabalho. Porque nós sabemos, hoje em dia, que as competências científicas são essenciais. E aqui nós trazemos no Connect as inovações, grandes inovações, colocando à disposição cientistas para interagir com as escolas. E o nosso grande foco é escolas públicas, estaduais, municipais, que têm um grande número de alunos e estudantes em desvantagem. Aliás, nada melhor de quem está na realidade lidando com a diversidade para compreender as problemáticas. E sem essa interação com a sociedade, a ciência não consegue se desenvolver de forma mais democrática. Nós precisamos, sim, incluir todos. E, trazendo aqui, para terminar essa introdução da Open, nós, através de vários projetos de pesquisa, nós desenvolvemos um modelo de habilidades para pesquisa e inovação responsáveis, muito fundamentado na literatura científica. Desde lá, John Dewey, para os educadores, conhece John Dewey, indo para os socioconstrutivistas e caminhando para os emancipatórios, a educação para a emancipação, trazendo pedagogia crítica, as dez habilidades importantes para hoje. Que não é só fazer pesquisa, buscar perguntas, metodologias, achados, comunicar os resultados, mas usar ética, interrogar as fontes, examinar as consequências, analisar os riscos. Nós não podemos desenvolver inovações sem pensar nesse processo com e para a sociedade. A grande diferença entre invenção e inovação é que invenção é algo novo, mas inovação é este algo novo adotado por muitos. Todas as nossas apresentações estão nesta plataforma Connect, que vocês estão convidados, as referências, os papers científicos, tem a pesquisa da professora Piccolo, tem a apresentação de Davis e também do Marino, a minha, estão todas ali naquela plataforma. Esse código QR está também nos posters, no cafezinho, vocês vão poder entrar nessa plataforma, bem fácil de acessar. E eu coloquei também nessa plataforma os novos documentos da Comissão Europeia, da União Europeia. Tem um documento muito interessante que são as habilidades para 2030 e um outro de micro credenciamentos. Muito bem, bem-vindos ao nosso painel e agora eu convido a coordenadora de um trabalho maravilhoso na Open University, Roberta Davis, e ela está falando sobre um assunto muito importante para todos nós. Obrigada. Bom dia a todo mundo. Eu quero começar me desculpando se o meu português não for dos melhores. Eu tive que praticar muito essas palavras em português porque português não é a primeira língua na minha cabeça hoje em dia. Então, me perdoem se não for o melhor português. Enfim, como a Lê falou para vocês, a Open University tem alguns valores e tem três valores que é ser inclusiva, ser inovadora e ser responsiva. Então, inclusão é algo muito importante para a gente aqui na Open University. Então, esse tempo que eu vou passar aqui com vocês, eu vou somente falar de alguns conceitos que talvez, não sei se vocês estão usando no seu trabalho, mas que são conceitos muito importantes, são temas muito importantes na pauta de todas as organizações, não só as instituições de ensino, mas também organizações em geral. Então, eu vou conversar com vocês sobre alguns conceitos e princípios básicos quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, primeiro, eu quero falar sobre essas palavras, diversidade, igualdade, equidade e inclusão. Voltando bem ao básico, entender o que elas significam de verdade, porque às vezes as pessoas usam essas palavras e não entendem exatamente o significado. Quando a gente fala de diversidade, a gente está se referindo a toda a gama de diferenças humanas e essas diferenças são diferenças de identidade, como eu me identifico como pessoa, mas também diferenças cognitivas. e quando a gente fala de diferença cognitiva, a gente está falando do modo como o nosso cérebro processa informação. Aí, nessa parte de diferença cognitiva, a gente inclui o conceito de neurodiversidade, que é quando pessoas que processam informação diferente no cérebro deles, como, por exemplo, pessoas que são autistas, pessoas que têm dislexia ou déficit de atenção, essas condições nessa gama de diferenças de cérebro. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está não falando só de indivíduos, mas a gente está pensando na composição de grupos de pessoas. Por exemplo, esse grupo que está aqui atendendo esse evento é um grupo diverso. Então, toda vez que a gente fala de diversidade, a gente está pensando quais são as pessoas, quais são as identidades que não estão presentes e o que a gente tem que fazer para trazer essas perspectivas para as discussões. E aí, quando a gente fala de igualdade, é aquele conceito de tratar todo mundo da mesma maneira. E é um conceito muito bom, mas o problema com igualdade é que igualdade, eu gosto dessa figura bem simplista, mas mostra claramente que quando a gente trata todo mundo da mesma maneira, o resultado não é o mesmo. Então, se você vê ali naquela figura bem simplista, todo mundo ganhou um banquinho para tentar ver o jogo sobre a cerca, mas a pessoa que é mais baixa ainda não tem acesso a isso. Então, igualdade nesse contexto de barreiras, em contexto de desigualdades, não é a melhor intervenção. O que é melhor é a equidade. A equidade é quando a gente identifica as necessidades das pessoas, a gente reconhece que as pessoas têm necessidades diferentes e aí a gente trata as pessoas de maneiras diferenciadas. No caso da equidade, o foco é de proporcionar as pessoas com a mesma oportunidade de alcançar os mesmos resultados. Então, ali naquela figura você vê que a pessoa mais baixa ganhou mais suporte, mais apoio e agora ela pode ver o jogo da mesma forma que as outras. Então, o conceito de equidade é muito importante. Todas as intervenções que as instituições e organizações hoje em dia trabalham é baseada no conceito de equidade. e quando a gente fala de inclusão a gente está falando de remover barreiras. Então, é muito importante que dentro de qualquer instituição, qualquer organização que a gente trabalhe de maneira que a gente possa identificar quais são as barreiras que existem, quais são os grupos de pessoas que são mais afetados pelas barreiras. Então, a inclusão é sobre remoção de barreiras e é o que a gente quer fazer aqui na Open University. Então, por que que inclusão é importante? primeiro a gente apela para a humanidade das pessoas, o caso moral, é a coisa certa de se fazer. Se a gente sabe que existem desigualdades, desvantagens e se a gente pensa nos valores humanos de integridade, honestidade, a gente pode falar que é a coisa certa de se fazer. Mas, mesmo se alguém não está muito convencido, existe também a questão comercial. Então, existem um monte de pesquisas aí afora que evidenciam que organizações, instituições que são mais diversificadas e mais inclusivas, que elas têm o melhor desempenho financeiro, que elas produzem melhores serviços e produtos para os consumidores. Então, dando um pouquinho de contexto aqui no Reino Unido, você pode olhar meu tempo porque eu coloquei aqui, mas não estava funcionando. Enfim, pensando no Reino Unido, no Reino Unido existe uma lei que protege as pessoas contra a discriminação, contra a perseguição, contra a vitimização e se essas discriminações são baseadas em qualquer uma dessas características que você vê na tela. Então, se você sofre discriminação baseada na sua idade, por exemplo, você está protegido pela lei. E se você pensa em organizações, no contexto de organizações e instituições de ensino, as organizações têm uma responsabilidade de monitorar e também relatar, colocar publicamente como que eles estão se desempenhando na questão de inclusão. Ok? Aí, quando a gente fala de inclusão, tem muito avanço de pensamento nessa área. Quando a gente pensa, por exemplo, no passado, inclusão não é um assunto novo. tem muitas pessoas que têm trabalhado por muitos anos, mas agora, desde 2020, por exemplo, com a morte de George Floyd, a gente fala muito, muito mais sobre a inclusão, a importância de inclusão. Mas, o que é importante é entender que existe um movimento, uma mudança, um progresso no nosso entendimento. E eu coloquei aqui alguns desses desenvolvimentos nos nossos pensamentos de como a gente pode promover a inclusão. E uma das questões que são muito importantes é aquela questão da equidade. a gente tem que basear as nossas intervenções pensando nas necessidades das pessoas. E como a Lê falou, se a gente não interage com as pessoas que estão sofrendo inclusão, a gente não vai saber como que essas desigualdades, desvantagens acontecem na vida real. Então, a gente pode até imaginar. E no passado, muitas pessoas que tiveram acesso ao poder de mudar as circunstâncias, eles vinham, se reuniam e tentavam pensar ok, esse grupo de pessoas precisa ajuda, vamos tentar ajudar a consertar essas pessoas. Então, a gente moveu desse pensamento de que a gente tem que consertar essas pessoas e trazê-las para o mesmo nível que nós estamos para entender que as pessoas, do jeito que elas são, elas são capital para a gente. Então, todo mundo não precisa pensar do mesmo jeito, todo mundo não precisa ter a mesma perspectiva, todo mundo não precisa ter as mesmas experiências, mas o que a gente tem que fazer é valorizar as diferenças de todo mundo. Então, isso é a base de todas as intervenções que nós aqui na Open University e todas as organizações na Europa e aqui no Reino Unido que a gente, quando a gente pensa em desenvolver, implementar qualquer intervenção para promover a inclusão, a gente tem que tomar esses princípios, a gente tem que ouvir as pessoas que são afetadas. E aí eu coloquei uma lista ali de coisas, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas uma das coisas que é super importante a gente entender que discriminação, desigualdades, elas não acontecem só no nível individual, elas acontecem no nível institucional, no nível sistêmico, no nível estrutural. Isso é um avanço muito importante, porque se você pensa que naquela mentalidade de que, ok, esse grupo de pessoas precisam de ajuda para subirem ao mesmo patamar que a gente, hoje em dia a gente entende que aquelas pessoas, pessoas, na verdade, elas podem continuar como elas são, o que precisa de mudança é o nosso sistema, o que precisa de mudança é o nosso ambiente. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está tentando incorporar esses princípios em todas as intervenções. O conceito de allyship é super importante hoje em dia, é reconhecer que o problema não é só das pessoas afetadas, o problema é nosso, como sociedade, e a gente tem que trabalhar junto, principalmente as pessoas que têm poder, que têm privilégio, têm que fazer, têm que tomar ações, têm que se envolverem em ações para trazer mudança para a sociedade. E aí, falando um pouquinho, eu estava focando, eu pensei nas intervenções e iniciativas que estão acontecendo no setor de educação, mas tem milhares de intervenções acontecendo em organizações de qualquer setor. Mas, por exemplo, na educação primária e secundária, existe, por exemplo, o SEN suporte, o SEN is special educational needs, só é um apoio diferenciado que as escolas dão para as crianças que têm necessidades educacionais adicionais. Então, por exemplo, as crianças não são separadas, eles são ainda dentro da classe, mas elas, como no caso da foto, às vezes tem uma professora assistente que vai dar para eles o mesmo, acessam o mesmo currículo, mas de maneira mais diferenciada, de maneira que atende as necessidades dele, de uma maneira que as crianças ainda conseguiam aprender e se desenvolver, ainda pensando naquela questão de equidade, de maneira que eles também vão alcançar os mesmos resultados que as outras crianças. E aí, outra coisa que acontece em todas as escolas aqui no Reino Unido é acesso a fundos, existe o Pupil Premium, que é um fundo que o governo dá para todas as escolas, que é para atender as crianças que têm um baixo nível econômico de renda. então, esse é um dinheiro que vem para as crianças, elas recebem, elas têm acesso a merenda escolar gratuita, elas têm acesso a atividades extracurriculares, como, por exemplo, esporte, música, e também eles podem se envolver em atividades, por exemplo, indo no museu, indo numa viagem. Então, de novo, é dando aquela oportunidade para as crianças alcançarem os mesmos resultados. E aí, existem inúmeras campanhas de conscientização nas escolas durante todo o ano, campanhas para, não só para os estudantes, mas também para os professores, para entender as questões de racismo, de assédio sexual, tolerância religiosa e por aí vai. Então, essas coisas estão acontecendo em todas as escolas no Reino Unido. E aí, quando a gente fala de educação superior, tem muita coisa acontecendo, mas aí eu peguei algumas coisas que eu achei superinteressantes, por exemplo, a questão da decolonização do currículo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Existe muita controvérsia, muitas pessoas não gostam dessa ideia, porque se você pensa que se você é de uma origem europeia, se você é de uma origem, se você é parte do grupo majoritário, você vai pensar que não há necessidade de se fazer essas mudanças. Mas, na verdade, quando a gente fala de decolonização do currículo, é quando a gente entende que todo o conhecimento que a gente tem hoje como a sociedade, se originou, por exemplo, na comunidade europeia, se originou nos países que foram colonialistas. Então, a parte da história dos países colonizados não está muito presente no nosso conhecimento. Por exemplo, quando a gente aprende sobre escravidão, a gente aprende que os europeus foram na África e fizeram o que fizeram, mas a gente não aprende a história da África, do povo africano, a gente não sabe como a sociedade se desenvolveu, a gente não sabe das artes. Então, toda essa parte da história está meio que omissa. E a ideia é trazer essa parte omissa da história, não só em termos da história, mas também, pensa em quantos cientistas e ensinadores e pesquisadores que esses outros países também têm e também pode contribuir para o ensinamento de todas as pessoas. Então, essa é um grande foco no setor de ensino superior e muitas universidades, inclusive a Open University, está trabalhando para decolonizar o currículo. Outra questão muito importante é a do degree awarding gap. Só aqui no Reino Unido, quando um estudante se forma na universidade, eles recebem uma classificação de diploma. Então, por exemplo, um diploma é considerado bom se o estudante recebe uma classificação de primeira classe ou classificação 2-1, que é como eles chamam aqui. Então, todas as instituições, porque eles têm aquela missão de monitorar como que é a inclusão, como isso está acontecendo no dia a dia, todas as universidades têm um problema de diferença entre os estudantes que são de origem branca, eles alcançam melhores resultados no diploma, na classificação do diploma, do que os estudantes de origem BEM. Então, BEM é uma sigla muito popular aqui no Reino Unido que é Black Asian Minority Ethnic, então, pretos, asiáticos e minoridades étnicas. Estudantes que têm essas origens, em geral, eles não recebem um número de classificação tão boa quanto os estudantes brancos. E aí, a gente volta naquela questão de entender que problemas e discriminação e desvantagens não acontecem só no nível individual, porque a primeira resposta das universidades foi pensar ok, a gente precisa ajudar esse grupo de estudantes a alcançar melhor os resultados. Mas, na verdade, entendendo que desvantagens, desigualdades acontecem dentro das instituições, a gente está revisando o currículo, a gente está revisando como os professores apoiam esses alunos e toda a estrutura de como a universidade oferece os serviços para os estudantes. tudo isso tem um impacto em quão bem eles, quão well, como a gente fala well, quão bem eles vão se classificar no final do curso. Então, existe muito foco para reduzir essa diferença entre estudantes brancos e estudantes de outras origens. E aí, inúmeras coisas acontecendo, mas também a gente fala de acesso a fundos de pesquisa. A diversidade da população que recebe fundo não é tão grande. Então, existem também ações para diversificar mais o acesso. E uma outra coisa, uma questão que não é só em relação a instituições de ensino, pensando em lideranças, cargos de lideranças. Isso acontece em todas as empresas aqui no Reino Unido. Eles falam, eles querem aumentar a representação de pessoas que têm identidades marginalizadas. Por exemplo, todos nós sabemos que existem menos mulheres em cargos de lideranças. Mas aí, se você pensar numa mulher que é também preta, que é também deficiente, que é também lesba, existem muito, muito menos pessoas nesse grupo representadas em cargos de liderança. Então, um dos programas que eu trabalho diretamente é esse programa 100 Black Women Professors Now. E o dado que a gente tem é que no Reino Unido existem 22 mil professores. E aqui no Reino Unido, quando a gente fala professores, não é no mesmo contexto do Brasil. Aqui no Reino Unido, você não se torna professor quando você conclui seu mestrado ou seu doutorado. Você tem que conquistar uma cadeira. Então, é difícil de chegar lá. Mas existem 22 mil professores no Reino Unido. E de todos esses, 3.500 são mulheres, mas de todos 22 mil, só 35 são mulheres pretas. Então, existe uma underrepresentação? Como a gente fala under? Baixa. Baixa representação. Então, existem um monte de iniciativas para tentar fazer com que essas pessoas, esses grupos de pessoas tenham mais oportunidades. E aí, eu poderia falar de outras questões que acontecem em organizações que não são educacionais. Por exemplo, quando a gente pensa do processo seletivo, como que a gente combate o viés inconsciente, porque o jeito que a gente vê as pessoas é influenciado pelo jeito que a gente é criado, pelos nossos preconceitos e pré-ideas que a gente tem das pessoas. Então, existem muitas intervenções no momento que organizações estão se envolvendo. por exemplo, quando você se candidata para uma vaga de emprego, por exemplo, hoje em dia é muito comum que o seu currículo não vem pelo sistema, não tem nome, não tem o nome da universidade que você estudou, não tem o nome da empresa que você trabalhou. Tudo isso é para ter certeza que as pessoas não são influenciadas por aquele viés inconsciente. Ah, ela foi naquela universidade, ela é uma, com certeza é uma boa funcionária, ou, ah, trabalhou nesse lugar, sabe, aquela questão do viés inconsciente. Então, existe um número de intervenções iniciativas para fazer com que a nossa sociedade e também o nosso ambiente de trabalho seja mais justo e mais equitable, como fala equitable? Igualitário? É igualitário. É. Então, é isso, é isso, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da ideia do trabalho que a gente está fazendo aqui e que talvez vocês consigam tirar algumas ideias para introduzir e incorporar no trabalho de vocês. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas como a frase que eu deixo ali para vocês, faça o que é correto, não o que é fácil. Ok? Obrigada. muito bem. Eu vou falar um pouco então mais de forma específica sobre esse conceito da escolarização aberta na perspectiva da Europa e também do Brasil. Nós sabemos que nós precisamos de novas abordagens na educação. Educação em todos os espaços, não só na escola, mas também em formação profissional. E a Comissão Europeia, através da União, ela está promovendo grande incentivo para essa abordagem escolarização aberta, que é a parceria entre cientistas, pesquisadores, com os estudantes, os aprendizes de vários espaços, incluindo também as comunidades. E são mais de 12 projetos, são mais de 30 milhões que estão indo para essa área. Nós temos aí, dentro dessa lista de 12 projetos que iniciaram em 2014, e estão caminhando a cada ano, são mais e mais projetos. Um deles, que é o Connect, ele tem parceria com o Brasil. Nós temos duas instituições brasileiras que eles entraram como parceiros. Uma delas está aqui nos assistindo, a Uneb da Bahia, e também a PUC do Paraná, live stream, agora. Muito bem. Então, a Comissão Europeia traz este significado sobre a parceria, a cooperação entre os especialistas que trazem problemas reais, a sociedade com as comunidades, a família, também trazendo problemáticas para a escola. Para preparar essa geração, desde pequeno, articulando o conhecimento do currículo, aquilo que ele aprende também em espaços não formais e informais para transformar a vida. Muito bem. Nós temos aqui imagens da década de 80 para mostrar que esse processo não é necessariamente novo. Eu tenho certeza que vocês têm muitas iniciativas e exemplos disso acontecendo no Brasil. Então, você tem aí cientistas conversando com especialistas e, desculpa, estudantes do papel de cientista. Pelo computador, vocês estão vendo que não é algo recente, não é década de 80. Bom, o que nós temos de diferente hoje em dia é a forma de fazer essa cooperação apoiada pela tecnologia. E nós podemos fazer de forma muito mais inclusiva, muito mais diversa, muito mais responsiva com os desafios que estão acontecendo hoje em dia. Então, nós estamos mapeando aí uma grande região do Brasil e da Europa e cada grupo de pesquisa trazendo a sua inovação para o projeto Conect. No Amazonas, o cidadão ciência. Nós tivemos as primeiras crianças de escolas, incluindo escolas indígenas, trabalhando para mapear a vegetação, a floresta natural ao redor da escola através do cidadão cientista de uma plataforma que eles podem conversar com pessoas de outros lugares, não só do Brasil, mas do mundo. E aí, o webinar envolvendo especialistas lá no sertão do semiárido, do Ceará, App Creator, trazida, um projeto super inovador com a Uneb, ali na Bahia, escolas rurais, desenvolvendo apps as crianças, os jovens, adolescentes. Web rádio no Rio de Janeiro com a questão do racismo, eles criaram programas maravilhosos, trazendo ciência para a família, para a sociedade, cultura maker, novas máscaras, criando projetos interativos e bem especiais, realidade aumentada que vocês vão vir a seguir à Universidade Federal de Santa Catarina. O que eu tenho para destacar também que vocês já conhecem muito bem o Brasil, mas na Inglaterra nós temos quatro iniciativas que eu quero ter um destaque especial. Primeiro, é os jovens repórteres, criando notícia, indo atrás da informação para desenvolver as suas habilidades e muito apoiado pela BBC. Crianças, jovens, adolescentes, criando artigos científicos e gerenciando todo um journal. E vocês vão ter todos esses links na apresentação. Jovens, adolescentes, criando parlamento para novos regulamentos. E vocês vão ver aqui o design participativo com a Lara, que vai contar um pouco sobre essa experiência. Mas, enfim, nós temos várias metodologias para destacar a importância da coaprendizagem para ações científicas com a ciência participativa. E vai ser um exemplo ótimo que vem a seguir, porque é exatamente essa participação dos estudantes, trabalhando com os cientistas ou pesquisadores. E não só, trazendo a família também. E, através disso, é o que? É desafios do mundo real. Então, os jovens trabalhando com Covid, com a refaudação. Nós tivemos um problema no Brasil, por exemplo, do Pantanal, que o incêndio atacou uma grande parte. Mas, também, esse é o mesmo problema de outras regiões da Europa. E esses jovens vão poder comunicar e buscar soluções, agora, com o apoio das tecnologias. Alterações climáticas. E essa parceria com o cientista é fundamental. Porque os jovens conseguem essa motivação intrínseca e também desenvolver habilidades que eles vão precisar no mercado de trabalho ou na carreira acadêmica. O apoio da família, trazendo muito a ciência participativa. E, falando um pouco sobre essa versão, essa, eu diria, da diversão, a importância de uma abordagem mais holística. Diversão aqui é querer aprender cada vez mais. Essa motivação intrínseca dos estudantes porque eles querem saber, eles querem mostrar que sabem e que são competentes. E, através disso, que nós desenvolvemos esse modelo de querer, desculpa, care, no, do, de querer saber, mas por questões que vocês se importam, que vocês querem cuidar mais. e, através dessas questões, eu quero, eu cuido, eu me importo, é que os estudantes com os cientistas conseguem, sim, trabalhar com questões que eles não imaginariam, da própria realidade. Isso gera o querer saber, trazer os conhecimentos do currículo e, de uma forma, com propósito. E, através do querer e do saber, vem o agir. e o agir com o apoio da sociedade. Então, esse modelo, através de uma pesquisa muito ampla, com mais de 2.500 estudantes na fase 1 do projeto, que é o Connect, nós temos resultados de pesquisa aqui, nós estamos montando um modelo, porque nós vamos conseguir 30 mil estudantes na Europa e no Brasil, desenvolvendo escolarização aberta. Então, é um convite para todos vocês, nós temos aqui alguns já realizando esse projeto de parceria, através de ativar o questionamento, para adquirir o conhecimento, que é construir a compreensão do conceito dentro de um contexto. Aplicar as competências em situações novas e analisar e analisar as ações científicas, que isso é fundamental, na forma crítica. E aí, os estudantes vão estar super bem preparados para deixar os seus legados para as novas gerações. E é o que nós temos como slogan da Open University. Aprendizagem que transforma vidas e enriquece sociedades. Obrigada. Bom dia a todos. A minha apresentação, eu vou mostrar um pouquinho da experiência que a gente teve envolvendo alunos em escola primária, primária e secundária. quando eu faço o mapeamento eu sempre me confundo. Mas, enfim, crianças e adolescentes no design de um chatbot usando o Lego. Eu vou chegar lá o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso. Qual que é a motivação dessa pesquisa? Acho que o mundo todo teve que lidar com essa questão de muito rapidamente a gente ficar online por muito mais tempo para fazer tudo na nossa vida. De repente, a vida ficou na frente da tela. Incluindo as crianças, que de uma hora para a outra passaram até aulas online e tiveram que passar muito mais tempo expostas à internet e aos riscos que a internet pode trazer para se divertir, para se socializar, para ver os amigos, para combinar. Enfim, para continuar a vida. É o que aconteceu com a gente por muito tempo. Então, a Unicef até trouxe essa questão para ter uma série de implicações, novas implicações até para as crianças, que passam muito mais tempo online agora e elas precisam disso e também trouxe crianças muito mais novas para a internet, crianças que não estão sendo preparadas, que não têm noção do perigo que elas estão lidando lá. Então, qual que é a maneira, o que a gente pode fazer com isso? Bloquear o acesso não é o caminho, controle também não é o caminho, mas manter essas crianças informadas, saber o que tem por trás, para elas entenderem ou o que está por trás da internet engajadas com a segurança delas e também empoderadas no sentido de se alguma coisa errada acontecer comigo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei com o que eu tenho que falar, eu sei onde procurar ajuda. Então, só para ter uma ideia do contexto aqui no Reino Unido, eu acho que no Brasil não deve ser muito diferente disso, mas assim, de 12 a 15 anos de idade, 83% das crianças e adolescentes têm o seu próprio smartphone. 70% delas estão nas redes sociais. E essa pesquisa foi em 2019 que eles reportaram que 81% dos entrevistados naquela pesquisa, nessa faixa etária, eles reconheceram ter tido pelo menos uma experiência ameaçadora online, que seja o contato por algum estranho pedindo algum dado, o envio de foto, enfim, alguma coisa que alertou e eles reconheceram isso. Então, é uma coisa bem alarmante, 81% é uma coisa e se a gente vê isso ainda antes da pandemia, 2019, as denúncias de abuso sexual online por crianças já tinham aumentado 20%. Eu não sei os dados pós-pandemia, mas essa coisa deve ter escalado muito rapidamente. Então, a gente fez essa pesquisa aqui, ela começou, ela foi uma parceria do Centro de Policy Research and Learning, que é um consórcio de polícias pelo Reino Unido com a Open University, então a gente trabalha direto com os grupos de polícia, então a gente começou essa pesquisa com a Polícia Metropolitana de Londres para entender o que a gente poderia usar de tecnologia para proteger melhor as crianças em idade escolar. Então, o caminho foi pensar em chatbot, o que é um chatbot? É um programa de computador que simula a conversa humana. Se todo mundo aqui é familiar com a Siri, Alexa, é a mesma ideia, é a mesma ideia, só que pode ser textual ou voz, não necessariamente voz, mas, por exemplo, no Facebook está cheio de chatbots, quando você vai para alguma página, alguma companhia aérea, enfim, e tem aquela resposta automática que você fica na dúvida, estou falando com uma pessoa ou não, geralmente é um chatbot. Então, ele trabalha, é um programa de computador que funciona com linguagem natural, ele procura imitar, essa conversa humana, é inteligente, o que significa que aprende com a gente, aprende com a interação, quanto mais você usa, mais esse programa aprende a entender o que você fala, e que não é uma tecnologia que está lá, stand alone, tem um humano por trás, então, quando a coisa chega a um ponto crítico, por exemplo, você está tentando comprar uma passagem aérea e fica travado no menu ali, de repente, eu vou chamar um operador e aí essa pessoa entra. Então, na verdade, é aquela coisa que antes tinha o telefone, a resposta automática, você traz isso para o computador, que é uma maneira mais inteligente e que pode se adaptar também às necessidades do usuário. Então, a pergunta que a gente teve aqui é assim, isso é viável usar essa tecnologia para as crianças, para protegê-las online? Como é que elas pensam? O que elas pensam a respeito disso? Então, como é que isso funciona? A gente mostrou esse exemplo para elas aqui. imagina que você tem um robô que fala, olha, eu estou aqui, se alguma coisa aconteceu com você online que você não está muito confortável, pode se abrir comigo, eu não vou te julgar, eu sou só um robô. E você confia em mim? Confio. Então, aí a criança fala, eu estava jogando Minecraft e alguém me fez uma pergunta estranha e eu não entendi o que foi aquilo, enfim, e aí começa o diálogo. Então, a ideia é que tendo essa tecnologia, esse chatbot, a criança que está online, ela está vivenciando aquilo na hora, ela vai lá em uma outra janela e tenta entender o que está acontecendo com ela, quais são os recursos que ela tem e tal. Mas e aí? Isso funciona? Como é que as crianças entendem isso? Qual que é a ideia deles sobre esse suporte online? Eles confiam? O que eles esperam? Qual tipo de ajuda? Enfim, a pesquisa foi isso. Então, a gente não, inicialmente, a ideia não foi implementar, porque tudo que a gente não quer é chegar com uma tecnologia nova, use porque não vai funcionar, mas entender o que elas estão pensando a respeito e como que essa tecnologia é viável, pode ser ou não viável para esse problema. Então, foi entender essa percepção do problema por eles, as motivações para usar ou não essa tecnologia e por que não utilizar, quais são as preocupações, as barreiras que eles entendem, que talvez a gente não consegue enxergar. E aí, transformar isso em requisitos sociotécnicos. Então, técnico no sentido na forma que a gente vai desenvolver esse programa de computador, mas também no contexto que ele está sendo usado, quem que está por trás, quem mais está usando essa tecnologia e dali tentando entender o que esse programa tem que fazer e como que ele deve se apresentar, como é que é o diálogo, que termos que usam, enfim. Foi isso que a gente fez. Então, uma maneira de envolver os alunos nessa pesquisa, a gente teve que pensar bastante, uma, porque é um assunto delicado, experiência de abuso pode trazer experiências pessoais, pode trazer, as pessoas podem ter uma carga emocional conectada com isso. Então, como lidar com isso em sala de aula, com grupos de crianças? Então, teve um trabalho bem grande do ponto de vista ético de como montar isso. Mas a gente chegou numa ideia de fazer esse design participativo de uma forma que estimule a criatividade das crianças, elas consigam refletir um pouco como essa tecnologia pode ser usada usando contação de histórias. Então, a ideia foi trazer Lego, essas mini figuras de Lego, que o Lego já tem essa conotação. Quando você dá Lego na mão até da gente, um adulto, opa, é legal, é brincadeira, enfim. Então, foi, entregar isso para eles, você pode montar seus personagens aqui, e cria uma situação em que um jovem tem uma situação de abuso online, você cria a situação do jeito que quiser, eles tiveram um treinamento antes de possíveis situações, viram alguns vídeos oficiais, então, o assunto já estava bem trabalhado com eles, e aí, a partir disso, cria a sua história, e a única coisa que você tem que ter nessa história é o robô, que tinha aquela figurinha do robô, que é quem está prestando auxílio para a pessoa, para o jovem que está enfrentando algum problema online. Então, foi isso que a gente fez, criou esse palcozinho pequenininho, e as crianças fizeram as histórias, os teatrinhos aqui contando essas histórias. Além disso, para coletar dados, porque não adianta a gente só ter a história, mas precisava entender como é que eles criaram essa história, qual que é o racional, o que tem por trás disso. Então, a gente aplicou outros surveys, os questionários, e pediram para ele em grupos também, coloque aqui por que usar o chatbot, por que não usar o chatbot, em que situações ele se aplica, em que situações ele não se aplica, enfim, era um formulário grande, A3, que as crianças em grupos puderam responder. Então, isso é o que possibilitou a gente entender o racional por trás das histórias. participantes na pesquisa, então, como eu falei, foram alunos de ensino fundamental e médio de 11 a 17 anos. Por que essa faixa etária? Porque é onde o risco do perigo online é mais presente. Antes disso, existe? Existe, mas é mais complicado lidar com esse assunto com as crianças. Assim, a gente poderia expandir a pesquisa, mas a exposição a jogos, enfim, está mais concentrada nessa faixa etária. Por outro lado, a literatura lidar muito com o adolescente, mas a partir dos 11 anos, essa idade um pouco mais nova, a gente não encontrou muita coisa. Então, foi uma contribuição também importante dessa pesquisa, trazer essa faixa etária menor. Uma coisa que a gente fez é conectar a pesquisa com as aulas que eles têm de segurança online. Então, a gente fez, aqui na OPA, a gente fez uma parceria com uma ONG que se chama Hazard Alley. Eles ensinam todo tipo de segurança, inclusive online. Então, até atravessar a rua, todo tipo de perigo, eles fazem esse serviço, eles prestam esse serviço para a escola, fazendo workshops e atividades, inclusive online. Então, a gente fez essa parceria com eles, as crianças tiveram o treinamento de segurança online, padrão, nada diferente, e depois, voluntariamente, eles poderiam continuar nesse workshop que a gente fez logo em sequência. Então, como eu falei, os procedimentos de salvaguarda, eles tiveram que ser bem trabalhados aqui, não só com consentimento dos pais, mas a criança também tinha que entender o que estava acontecendo e estar consciente para ficar na atividade, senão elas poderiam sair da aula. Então, foi esse duplo consentimento, pais e crianças, entender exatamente o que vai ser feito com o dado, enfim, essa coisa toda. Então, como é que isso funcionou? A gente teve, no fim, 110 alunos participantes em Milton Keynes e Londres, dessas faixas etárias 10 e 11, que aqui é o ensino fundamental, e o 11 e 17 secundário, três escolas, oito oficinas, que geraram 22 histórias com o Lego. Então, o que a gente aprendeu dessa atividade, dessa pesquisa? Acho que uma coisa, uma frase que foi falada por uma das crianças sintetiza bem o que eles entenderam que esse chatbot poderia ser, é alguém para conversar quando você não quer falar. Sabe? Alguém que está ali à sua disposição, mas que você pode, você pode se abrir sem julgamento, sem sentir envergonhado, sem nenhum criticismo, assim, o que eu fiz de errado, a culpa é minha, enfim, não. Eles também mostraram que essa ferramenta que eu achei muito interessante é que existe um nível ideal de estresse emocional e de gravidade da situação quando você usa tecnologia. Eu achei sensacional que as crianças conseguiram enxergar isso. Então, quando a coisa é muito séria, quando a coisa vira física, não pode mais ser o chatbot, tem que ter alguma outra coisa. E um problema que para quem constrói a tecnologia, eles tiveram uma expectativa muito alta de performance. o que a gente sabe que não é assim. A gente que interage com a Alexa sabe o tanto de vezes que o diálogo quebra que ele não entende. Então, a tecnologia está se desenvolvendo ainda. Mas eles imaginam que isso é melhor que humano. Mas melhor que humano em vários sentidos. Um deles é esse, porque não tem julgamento. Então, o desafio para construir a tecnologia é enorme. Ainda não é uma coisa que a gente pode fazer e jogar na escola, porque essa questão dos erros, das falhas de contexto, dos entendimentos, tem que estar muito bem trabalhado. Ainda mais num tópico desse. E eles também entenderam que o chatbot não vai solucionar um problema, mas ele é uma porta de entrada para serviços. Então, como essas crianças são treinadas no tema, elas sabem onde procurar ajuda. Sabem que existe uma linha telefônica que pode dar um tipo de assistência. Mas eles viram o chatbot não como uma coisa isolada, mas conectada com esses serviços já existentes, com essa entrada, essa porta de entrada e que está na plataforma que eles estão usando. Assim, eles imaginaram isso dentro do jogo, por exemplo, você ter o WhatsApp, enfim, alguma coisa na mão ali. E preocupações, várias. Uma delas é o vazamento de informação. Então, alguma coisa, por exemplo, acontece numa conversa com um amigo, o amigo fala alguma coisa que você não se sente confortável e você vai lá perguntar para o chatbot se aquilo é ok ou não. E o chatbot vai lá e reporta a pessoa. Então, esse é o medo. Eu não quero que aconteça nada sem o meu consentimento. Eu quero só entender. Essa foi a maior parte da preocupação. E outra, o vazamento de informação. Assim, ah, mas e se alguém vê que eu escrevi isso? E se isso fica registrado em algum lugar? Então, como lidar com isso? Aí tem essa questão, esse trade-off até da salvaguarda, porque se a coisa é crítica, tem que ter uma ação. Se a gente vê que existe uma criança em risco, tem que ter uma ação, mas tem que preservar também a privacidade deles. Outro resultado interessante foi o envolvimento dos pais. Alguns grupos viram o chatbot como uma substituição para os pais que não dá bola para o problema ou que não sabe como lidar. Então, várias histórias apareceu uma situação parecida, falar, pai, aconteceu isso comigo, o que eu faço? Ela vai lá e pergunta para o chatbot. porque eu não sei. Às vezes, é uma pergunta sincera. E o contrário também aconteceu. Então, eu falo assim, olha aqui, chatbot, agora eu trouxe meu pai comigo. Então, isso é claro que depende da idade. Quanto mais nova criança, a participação dos pais é mais importante. Eles identificaram isso, mas eu achei interessante que os pais fazem parte da história. E amigos também, em alguns casos. Eles trazem os amigos para ajudar a resolver o problema. Então, o que esse chatbot deveria fazer ou deve fazer? Ele tem que ganhar confiança. Então, eles mostraram isso nas histórias também que não é só começar me conta o que aconteceu com você. Explica como que ele funciona, que dado que está sendo retido, que não vai ter julgamento, esse tipo de coisa. Então, primeiro ganha confiança e fala, ok, você está ok agora para me contar a sua história? Ok. Então, conta. Aí, avalia a situação do que já foi feito. Fala assim, ok, você já bloqueou a sua senha? Você já trocou a sua senha? Você já contou para algum adulto? Então, tenta acessar, avaliar o que já foi feito e o que pode ser feito ainda. Indica o caminho para o serviço mais adequado, para o tipo de assistência que eles devem ter, se for polícia, enfim, a que for. Mas, eles também deixaram muito evidente essa necessidade de suporte emocional. Então, dá esse apoio que eles precisam enquanto a situação está acontecendo. isso aqui é só uma ilustração que dessa experiência a gente tirou até a estrutura do diálogo, como é que o diálogo deve acontecer, tirando pelas histórias. E aqui, para finalizar, só algumas considerações finais. Acho que o método, esse método de lidar com o Lego e essa contação de histórias, ele foi muito, muito adequado para abordar esses assuntos que são mais difíceis. Não aconteceu em nenhum caso de experiências pessoais serem trazidas lá. A coisa virou em torno de ficção mesmo. Mesmo que trouxeram algum evento que pode ter acontecido com eles ou conhecidos, isso não ficou exposto. Então, mediou muito bem essa questão. Só esse teatrinho não funciona. A gente tem que coletar dados adicionais para entender o racional, como é que eles criaram aquilo. Isso funcionou bem. E, assim, a questão do contexto que essa pesquisa foi aplicada. Então, aqui, no Reino Unido, essas crianças têm esse treinamento padrão em segurança online e a gente se apoiou nisso. Então, com certeza, o que a gente tirou de resultado aqui não se aplica em outros cenários, não se aplica no Brasil, porque o conhecimento que elas têm são diferentes. As plataformas que elas usam, os jogos, enfim, a dinâmica, o quanto se compartilha de informação ou não, isso é tudo diferente. Então, acho que esse tipo de pesquisa que traz a criança para dentro da linha de pesquisa e esse diálogo acontecendo no desenvolvimento da tecnologia, acho que tem que ser contextualizado, tem que ser situado e, nesse caso, acho que foi muito bem-vindo. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito bem. Para todos que estão nos assistindo, nós vamos fazer uma pausa para o café. Então, nós estaremos falando sobre o projeto em seguida que é de realidade aumentada com o professor Marino Costa. Nós queremos agora organizar três grupos, vocês vão tomar o cafezinho no Belo Café e vocês terão três facilitadores. A professora Piccolo vai falar sobre, pegar ideias, trocar com vocês ideias sobre o design participativo. Então, vocês podem trazer aí experiências ou perguntas e depois a Piccolo vai convidar alguém para contar as experiências do nosso sofá aqui, certo? Será gravado. Então, por favor. O professor Marino vai conversar sobre a realidade aumentada, pegando experiências prévias e eu vou falar sobre as competências verdes. Então, nós vamos trazer ideias junto com a Roberta Davis, tá certo? Nós vamos ter três mesas separadas. Então, nós estamos agora tendo uma 短a cofé e chá, e nós vamos voltar aqui em 20, 15 minutos. Ok? Nós vamos retomar, então, o seminário. Nós temos uma apresentação agora para encerrar o painel e nós vamos convidar depois o nosso grupo maravilhoso, vocês, para vocês compartilharem ideias brilhantes e também exemplos, exemplos e sugestões para o tema desse seminário. Então, o professor Alexandre Marino Costa foi um grande parceiro, está implementando escolarização aberta, eu gostaria de convidá-lo aqui para a apresentação. Obrigado, pessoal, bom dia mais uma vez, estávamos juntos, estamos juntos, desde o início do dia. eu vou aqui apresentar a parte final das exposições desse seminário, falando sobre a parceria escola, universidade e família com a realidade aumentada. O tema é bem abrangente, mas não vou aqui ser repetitivo, as informações que foram aqui já apresentadas a vocês, pela Alexandra, pela Roberta e pela Lara, mostra o conceito da educação aberta, da educação a todos e quando a gente fala a todos são os estudantes, são os professores, somos nós, família, são todos aqueles que de fato interagimos e estamos engajados no processo de formação daqueles, das nossas crianças, daqueles que nós queremos bem, então nesse contexto a gente traz também algumas questões especialmente aplicadas com a tecnologia da realidade aumentada. Só para reforçar mais uma vez os conceitos que foram aqui apresentados da pesquisa e inovação responsáveis, um conceito que tem uma série de princípios, uma série de orientações, mas fazendo um recorte em relação à questão do currículo, a gente observa que a pesquisa e inovação responsável tem no currículo uma forma de você aplicar esses conceitos, de fazer com que os conceitos sejam aprendidos num processo de formação onde os agentes desse processo sejam estudantes ou professores estejam em condições de fazer o melhor possível no sentido de promover aquela informação, aquele conteúdo curricular. Então, se a gente entende que qualquer projeto de formação, projeto pedagógico de formação tem o seu currículo como uma forma de colocar em prática um projeto de formação das pessoas, nós temos a pesquisa e inovação responsáveis participando desse processo de formação por meio do currículo também. Então, nós temos o currículo no processo de formação e nós temos a educação aberta no processo de formação de todos, conhecimento a todos. Um outro aspecto importante que a gente também gostaria aqui de compartilhar é que há muito tempo a Comunidade Europeia trabalha com a educação criativa. A gente observa uma série de iniciativas em qualquer revista, jornal, algumas experiências que, porventura, alguns de vocês possam já ter oportunidade de participar da sala de aula invertida e outras coisas desse tipo, mas tudo isso nasce com a perspectiva da educação criativa, ou seja, uma nova forma de fazer com que se possa despertar o interesse, principalmente nas novas gerações e a tecnologia traz essa perspectiva de você aplicar a criatividade no processo formativo. Bem, para que eu possa falar um pouco sobre a realidade aumentada, eu preciso falar sobre essa parceria da Open, da BBC, e agora nós estamos, enquanto Universidade Federal Santa Catarina, participando também da promoção da escolarização aberta. Eu trouxe aqui dois banners, dois grandes posters de documentários que vocês já conheceram, documentários que foram produzidos pela BBC, que a Open como parceira trabalhou conteúdos desses documentários e o primeiro sobre os segredos do corpo humano. Lá no Brasil a Sônia Abride foi a voz, passou no Fantástico, passou também algumas partes na Rede Record e fala sobre as funcionalidades do corpo humano. Nesse material do segredo do corpo humano, vocês podem observar que tem três objetos de realidade aumentada, o primeiro o cérebro, o segundo o coração e o terceiro o fígado. Esses objetos eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas só para também trazer um outro exemplo, vocês também puderam observar lá no Brasil o documentário sobre o planeta azul. Esse é o documentário, esse pôster que foi desenvolvido pela Open com base no documentário BBC mostra a Vinda Marinha em diversos níveis de profundidade. Então, são exemplos de assuntos que podem ser praticados de forma curricular dentro da escola, mas eles passam dos muros da escola e trazem informação a todos aqueles interessados. Isso é um aspecto interessante e que isso nós exploramos muito com os materiais que começamos a desenvolver. Esse slide é mais para trazer aquilo que já foi aqui apresentado, mas só para reforçar, o cuidar, o saber e o fazer. A aprendizagem experimental, experiencial, por meio da experiência você consegue efetivamente trabalhar com uma formação crítica para saber o que é necessário para que se possa cuidar daquela informação, daquele problema. Os cientistas têm um papel fundamental. O saber, e aí os professores são agentes fundamentais no processo de visualização de conteúdos abstratos, usando, por exemplo, a realidade aumentada. O fazer, com base em experiências do aprendiz e o apel dos estudantes acadêmicos tem um papel muito importante e as práticas em workshop com a comunidade escolar e família. Observando aqui o exemplo daquele primeiro pôster que eu apresentei para vocês, do Segredos do Corpo Humano, a gente consegue identificar uma série de outros materiais que estão disponíveis pela internet. Aqui estão os links, vocês podem observar. você pode baixar aquele material, você pode, depois, por meio do aplicativo Zapper, que é o aplicativo que também nós estamos utilizando, é o aplicativo que a Open utiliza em parceria nesse processo de promoção da realidade aumentada, você consegue ter acesso a todos esses conteúdos. Então, com base nessa experiência da Open, a gente conseguiu, junto com a Alexandre e a equipe de pesquisadores, trabalhar numa crítica desse material e começar a elaborar os materiais que seriam derivativos desse material do Segredo do Corpo Humano e aí, pensando no currículo, a gente imagina as ciências biológicas que foram desenvolvidas então na nossa universidade. Aquela foto lá, a gente fez questão de colocar, foi uma foto do Back to London, uma confraternização em 2020, onde o Alexandre estávamos conversando para validar esses cards que vocês vão receber hoje e que a gente está certamente sempre buscando uma evolução. Então, esse material faz parte do projeto chamado Realidade Aumentada nas Escolas, é um projeto registrado lá na nossa universidade, um projeto que envolve pesquisa e extensão, ele é um projeto que é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e é um projeto que está dentro do laboratório de tecnologias computacionais. Como eu comentei com vocês já no café, a nossa universidade é multicamp, a nossa sede fica em Foranópolis, capital de Santa Catarina, mas nós temos os nossos campos e o de Araranguá é o que fica no extremo sul catarinense e nós temos o curso de Engenharia de Computação, nós temos o curso de Medicina, temos outros cursos na área da saúde e outros cursos na área de tecnologia. Esse projeto que foi aplicado como um piloto, começou em 2018, utilizando os materiais, os conceitos, a metodologia da Open University, foi possível fazer em sete municípios, vou citar aqui, Araranguá, Sombrio, Issara, Maracajá, Criciúma, Forquilinha e Ermo. Aqui eu coloco algumas fotos para que vocês possam observar aqui a dinâmica, a relação e a interação dos agentes nesse processo. Agentes, crianças, os estudantes na universidade, os professores da escola, os professores da universidade. Então a gente começa a entender aqui como um objeto em realidade aumentada que se refere a um conteúdo curricular pode chamar atenção e pode gerar conhecimento. A partir do momento que os agentes desse processo se apropriam dessa tecnologia. aqui tem um vídeo eu não vou passar o vídeo agora a gente está já com o nosso tempo em cima da hora mas depois eu convido vocês essa apresentação vai estar disponível no site do Projeto Connect e esse vídeo está no YouTube é um vídeo que a escola fez para falar sobre por exemplo o uso do aplicativo da realidade aumentada do coração e o coração aqui mostra no vídeo a partir do momento que você consegue capturar a imagem do card da Open você tem o coração saudável e o coração doente e aí o coração saudável com as suas funcionalidades e o coração doente com as suas causas e você consegue trazer a informação muito lúdica mas muito segura para que o usuário possa aprender entender sobre essa questão a formação crítica do agente nesse processo para saber o que é de fato um coração saudável e o que é um coração doente bem nessa perspectiva então surge o nosso projeto esse projeto aqui ele está materializado com esse produto esse kit que a gente chama que foi impresso no sentido de dar o ponto até inicial na promoção desses conteúdos eles ficaram prontos agora no final do ano passado o lançamento foi em novembro do ano passado e esse material aqui tem uma série de cards de conteúdos curriculares que eu vou comentar com vocês daqui a pouco e os cartazes para que também possam auxiliar a dinâmica em sala de aula esses os primeiros conteúdos que gerou esse produto eles se referem a um kit de ciências biológicas e outro kit de mecanismos celulares todas essas informações estão no site raescolas.ufs.br e lá tem toda a história todo o andamento desses projetos a gente está começando a imaginar já que é um programa e a gente vai trabalhar para isso mas o projeto que traz aqui ciências biológicas é o primeiro projeto o primeiro produto e vocês podem observar lá embaixo que no site já tem o link do repositório então todos esses cards eles são de acesso aberto são recursos educacionais abertos você entra lá você pode baixar você pode imprimir na sua casa você pode não precisa nem imprimir você baixa no seu celular e você pode utilizar aquele código você já pode efetivar a realidade aumentada dos diversos cards que estão lá disponíveis nós começamos então em 2019 com 18 experimentos que depois de 2020 a gente conseguiu validar os primeiros foram em quatro grupos células nervosas células sanguíneas células eucariontes e células procariontes vocês podem observar que tem grupos com mais de um card e isso mostra a relação deles nesse grupo de conhecimento ou seja nesse componente curricular e hoje nós já temos 56 cards impressos ou seja elaborados e já estamos com 90 no conjunto com aqueles que estão em elaboração final aqui nós temos um exemplo de um conteúdo aqui das plaquetas e aqui a criança interagindo esse vídeo aqui mostra só a interação que vocês podem observar olha só a animação e o interesse dessa criança que está nas séries iniciais de ciências oitava série do ensino fundamental 2 e está falando das plaquetas e isso isso pode ser também observado em diversas situações e até mesmo na relação com todos esses agentes que fazem parte desse processo de educação aqui nesse slide a gente traz uma série de fotos primeiro a gente entende que é muito importante a gente consolidar esse assunto no meio acadêmico e que isso possa depois motivar outros pesquisadores para que se possa depois se aplicar isso na verdade é um grande produto que ele tem que ser aplicado na ponta e a gente entende que a pesquisa vai fazer com que esse produto seja agregado valor de conhecimento e o produto todos querem um bom produto na ponta então o produto com conhecimento é melhor então nós estamos aí fomos convidados para fazer parte de uma série de lives eu coloquei só um exemplo aqui que nós estamos martelando esse assunto lá no Brasil para que ele seja de fato pauta dos grandes eventos sobre educação tecnológica e mostrando que a realidade aumentada ela é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem é uma estratégia muito interessante nós temos também aqui algumas fotos das crianças interagindo com os cards no seu celular nós temos lá embaixo os professores à esquerda aqui embaixo no slide os professores das escolas também se apropriando essa tecnologia a foto à direita no inferior à direita é o nosso evento de lançamento desses materiais nós lançamos com a participação de professores e dirigentes educacionais de 15 municípios do extremo sul catarinense e lá em cima nós temos a relação dos estudantes com os professores mostrando como é importante esse conteúdo para aproximar os agentes da educação eu não tenho aqui as fotos mas também a gente tem uma série de depoimentos das famílias ou seja as crianças levando esse material para a sua casa e mostrando a importância desses conteúdos para os seus pais que nem sempre tiveram oportunidade de ter acesso a tecnologia especialmente com a realidade aumentada e que esses conteúdos eram sim conteúdos curriculares mas apresentados de uma forma diferente naquela época enfim eu vou ficar por aqui quero agradecer a colaboração de todos e aqui fazer um agradecimento especial a professora Alexandre Alcada que foi minha supervisora do meu pós-doutorado aqui em 2015 2016 época em que eu consegui trabalhar junto com a Lara aqui no QMI e foi uma experiência incrível e todo o aprendizado que eu obtive naquele momento eu consegui de certa forma despertar o interesse de outros colegas lá no Brasil e a gente conseguir desenvolver esse projeto que eu vou ter oportunidade de compartilhar com vocês no final da apresentação do seminário vou entregar para vocês um kit com cartaz e os cards para que vocês possam conhecer se apropriar e que a gente possa em breve ter outros conteúdos dentro dessa metodologia desse conceito para que a gente possa compartilhar muito obrigado mais uma vez excelente nós gostaríamos de iniciar então a parte mais interessante que é essa troca de conhecimentos porque ouvindo um pouquinho o que vocês trouxeram no café foi maravilhoso eu gostaria de convidar aqui no nosso grupo que é sobre as competências verdes nós tivemos quatro pessoas que trouxeram ideias muito interessantes eu gostaria de convidá-las as pessoas ali para o nosso sofá e discutirem aliás sofá não aqui mesmo porque vai ficar gravado a apresentação está sendo filmada aqui vai ser melhor então por favor temos aqui quatro experiências importantes pode anunciar nome a instituição ok sou Marcelo Nitz eu sou pro-reitor do Instituto Maior de Tecnologia em São Caetano do Sul e a gente conversou um pouquinho sobre o que seriam as competências verdes enfim competências para endereçar os grandes desafios da humanidade né o ensino cada vez mais voltado com o que acontece fora dos muros da escola isso é uma realidade na educação superior também ainda mais com a imposição recente né de uma resolução que todos os cursos superiores tem que ter 10% de sua carga horária em atividades extensionistas aí eu dei um exemplo de uma atividade extensionista interessante que a gente teve lá com uma favela em São Bernardo favela chamada DER que fica ali a margem da via Anchieta então trabalho com professores e alunos num convênio com o governo com a prefeitura de São Bernardo o prefeito Orlando Morando e o instituto maior tecnologia seus alunos fizeram uma análise de possíveis melhorias na favela várias questões que envolvem urbanismo engenharia civil em geral e um ponto que chamou atenção porque às vezes os problemas eles estão escondidos não são só aqueles problemas típicos de uma favela da pobreza da fome do saneamento tinha um problema lá que identificaram muito interessante interessante a palavra errada para um problema desse tipo havia um número muito alto de acidentes inclusive de morte de crianças com caixa d'água elas se penduravam nas caixas d'água as caixas d'água ficavam soltas e elas brincando se penduravam e a caixa d'água caía em cima delas e muitas crianças morriam muitas crianças tinham acidentes desse tipo então uma intervenção para você poder primeiro identificar fixar essas caixas d'água ensinar as pessoas também porque caixas d'água vão continuar sendo compradas mostrando para as pessoas que aquilo precisava ser resolvido então é um exemplo que a gente compartilhou para mostrar essa interação da universidade com a sociedade Bom, bom dia a todos meu nome é Márcia eu sou presidente da Undime São Paulo a Undime para quem não conhece é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação como se fosse uma associação de secretários municipais de educação e como presidente da Undime São Paulo eu coordeno 645 municípios paulistas onde tem a maior concentração de escolas públicas no país e a minha fala vem muito ao encontro da apresentação da Roberta onde a Roberta fala sobre inclusão igualdade e diversidade que é tudo que nós temos na escola pública e eu até comentei que o maior laboratório para tudo isso é justamente o chão da escola pública e o quanto ainda nós temos essa lacuna e aí eu fico muito feliz Alexandre de ver o seu trabalho junto aos municípios de Santa Catarina e te convido para a gente fazer um trabalho em São Paulo nós temos apenas 645 municípios que eu tenho certeza que vão topar esse desafio justamente para aproximar a universidade das escolas públicas nós temos e eu acredito muito na escola pública eu sou fruto da escola pública e se eu cheguei onde eu cheguei é graças ao trabalho da escola pública e nós temos que acreditar nos nossos alunos de escola pública porque eles têm sim altas capacidades basta ter oportunidade o que eles não têm muitas vezes são as oportunidades então a fala da Roberta veio muito ao encontro a Roberta apresentou que aqui vocês têm o apoio à inclusão lá no Brasil nós também temos que são chamadas as salas de AE que é atendimento educacional especializado a gente só precisa ver aonde é que nós estamos falhando aí nesse processo porque nós não temos o sucesso que se tem no ensino aqui na Europa mas eu acredito que nós estamos no caminho só de estarmos aqui já é uma grande oportunidade para levarmos essa experiência para o Brasil e eu penso que nós precisamos sim aproximar a academia do chão da escola porque isso ainda é muito distante então fica aí essa minha contribuição muito obrigada Bom, meu nome é Fábia eu sou diretora pedagógica da escola Lourenço Castanho em São Paulo uma escola fundada em 64 que sempre teve como premissa da oportunidade para os alunos fazerem escolhas e o currículo no Brasil tem as suas amarrações mas aqui conversando entre nós hoje eu fui resgatando alguns projetos que os nossos alunos tiveram a oportunidade de empreender né um deles que me chamou muita atenção e que eles deram continuidade alunos de 12 anos quando teve aquele boom de começar a ter dispositivos em escolas eles se sentiram mobilizados e eu acho que essa palavra na educação básica é como mobilizar os estudantes e não vir com algo pronto como a Adriana trouxe para a gente lá na nossa conversa eles criaram computadores de baixo custo então e ele era tinha o tamanho de uma caixa de sapato mais ou menos o computador deles eles foram usando visor aqui estou falando de um monte de gente de tecnologia mas os meninos de 12 anos desenvolveram isso que foi premiado em Stanford na faculdade de educação e depois eles desenvolveram o número 2 que diminuiu um pouquinho o tamanho porque eles falaram não se eu tenho uma coisa tão pequena eu que tenho recurso todo mundo tem que ter essa mesma possibilidade então eu acredito que a escola ela precisa dar obviamente as competências essenciais estruturantes na aprendizagem mas ela precisa dar espaço para essas crianças poderem ser mobilizadas por esse mundo tão diverso que a gente tem eu acho que esse o meu papel como educadora acho que é criar esses espaços né de mobilização para essas crianças poderem agir no mundo e não se fechar em salas de aula então essa é minha contribuição eu sou temizaline sou professora da educação superior da rede faetec a faetec é uma fundação de apoio à escola técnica e ela é responsável pela formação a educação profissional e tecnológica no estado do rio de janeiro e ela vai desde a creche até a educação superior na pós-graduação nato senso ainda não temos estricto senso e nós estávamos conversando sobre as competências verdes etc e aí eu mencionei que a faetec a época eu acredito que ainda até hoje em 2014 se não me falha a memória recebeu a certificação da ONU de emissão zero de carbono então na época ela foi a primeira escola técnica do país a ser certificada pela ONU e eu imagino que a única não tenho certeza mas aquela época foi e dentro disso ações com as crianças no próprio campus da escola eu esqueci de falar mas vou falar agora a faetec a sede principal que tem várias escolas etc um campus muito grande muito bonito fica em Quintino e no campo de futebol dali foi onde o Zico jogava futebol então aquele campo tem história o Zico de vez em quando vai lá e ninguém pode mexer no campo pode derrubar tudo estragar tudo destruir tudo menos o campo de futebol que o Zico jogava então tem essa particularidade lá mas enfim e dentro desses projetos eu mencionei também que eu me lembrei do tijolo ecológico porque a faetec tem várias escolas que foram integradas eram escolas que já existiam da rede estadual de ensino e foram integradas entre elas o instituto de educação aquele tradicional o instituto de educação do Rio de Janeiro o de Campos também o ISERJ o ISEPAN que é o de Campos a escola de teatro Martins Pena que é uma escola também bastante reconhecida do teatro e a Adolfo Bloch então os alunos da Adolfo Bloch 2017 16 se não me falha a memória desenvolveram um tijolo ecológico e foram inclusive premiados nos Estados Unidos foram para lá para apresentar o projeto etc então em linhas gerais é isso aí obrigado tá bom vamos lá então no nosso grupo a gente conversou um pouco sobre um pouco não bastante foram bastante experiências trocadas ali uma questão que surgiu na nossa conversa assim mas e os pais eles concordaram eles não ficaram com receio com aquela pulga atrás da orelha vão colocar coisa na cabeça dos meus filhos enfim como é que os pais entendem essa questão então isso foi debatido a Roberta acho que vai contar um pouco dessa experiência e claro que a gente também falou do uso da tecnologia na escola de maneira geral porque uma das ideias debatidas é que o chatbot ele poderia funcionar nas escolas não necessariamente conectado com polícia ou com outras ONGs mas um serviço de uma ouvidoria assim na escola um agente para conversar com as crianças e aí vem essa questão do uso da tecnologia que a pandemia virou tudo de ponta cabeça inicialmente foi aquele puxão assim aquela coisa para estimular o uso da tecnologia e agora tem um pouco de trauma por alguns outros estão surfando nessa onda então como que lida com essa desigualdade que acabou sendo aumentada agora com a pandemia então está aqui o Luiz e a Roberta para compartilhar essas experiências obrigada bom gente vou começar que eu sou uma aluna de inclusão que só estou aqui hoje com vocês isso porque tive uma escola pública que me aceitou quando meus pais foram me matricular na escola e a primeira escola disse não aqui não porque a gente acha a gente vê que ela não vai conseguir aprender eu tive uma paralisia cerebral e depois meus pais foram para uma escola pública que me aceitou e eu sou a prova de que família e escola juntas são capazes de ajudar os alunos a superarem qualquer desafio que eles tenham na aprendizagem e aí eu amei toda a fala de inclusão e eu tenho a mania de sempre que alguém fala de inclusão eu fico assim vamos ver se é só discurso e eu só cheguei aqui porque eu vim por ali e eu vi que realmente não é discurso de inclusão porque é nos detalhes que a gente vê que alguém pensou em nós bom mas eu sou Roberta Bento do SOS Educação eu junto com a Thaís que é minha sócia e minha filha somos especialistas na relação família escola então a nossa conversa imediatamente foi e a família como que ela aceitou isso e nós passamos temos agora passado bastante tempo fazendo palestras ajudando as escolas a envolverem a família e levando essa consciência de que também é papel da escola educar a família para que ela descubra qual é o papel que ela tem para que as crianças consigam se envolver mais com os estudos gostar de aprender desenvolver o potencial que elas têm e durante o período da pandemia das aulas remotas nós vimos alguns mitos sendo derrubados e o principal deles foi um pressuposto que as famílias tinham de que se a escola colocasse mais computador mais tecnologia meu filho ia gostar de estudar ele não gosta porque a escola não põe computador e o que aconteceu agora é que a gente tem as famílias falando assim pelo amor de Deus agora que voltou para o presencial não quero ver computador na frente deixa meu filho aprender só na sala de aula mesmo e essa oscilação esse pendulado achar que o computador resolveria e agora achar que não quer mais computador só acontece pela falta dessa formação para que as famílias possam entender que realmente só o computador não resolve então ter a realidade aumentada ter um trabalho como o que a Lara mostrou ter um objetivo e uma proposta para o uso da tecnologia é o que faz a tecnologia ter sentido na educação e embora esteja todo mundo muito cansado e traumatizado pelo que nós vivemos durante a pandemia é agora o momento de a gente fazer o ajuste e colocar a tecnologia no papel que realmente ela tem para possibilitar que a educação chegue com a qualidade que nossas crianças têm direito para todas as crianças mas se a gente não ajudar a família a entender qual é o papel dela vai ficar muito difícil da gente chegar na educação de qualidade que a gente precisa porque foi-se o tempo em que a família educava e a escola ensinava hoje ou a escola e a família se unem ou a gente não vai conseguir superar esses desafios principalmente depois da pandemia então a nossa questão é a parceria da família e da escola como um pilar fundamental para a educação de qualidade mas sempre com a escola ajudando a família a entender qual que é o papel dela e sou aqui uma pessoa que para quem o impossível não existe então eu sei que tem como a gente trabalhar tanto com alunos de inclusão porque hoje todos os alunos têm alguma necessidade especial né gente todo mundo está enfrentando o desafio e eu não tenho dúvida que a tecnologia quando bem colocada quando tendo sentido para o professor ou para o aluno é o caminho para a gente chegar lá mas sempre família e escola juntas Olá pessoal eu sou Luiz Miguel falo do mesmo lugar de fala da Márcia sou presidente nacional da Undime a Undime a entidade que representa todos os secretários municipais de educação são as 5.568 redes e antes de ser presidente nacional eu tive essa mesma experiência de ser presidente da Undime em São Paulo que é a seccional mais estruturada organizada com uma participação muito ativa e para a gente está sendo um grande aprendizado fazer essas discussões vivenciar um pouco das experiências de escola pública como a Márcia colocou muitas questões que aqui são colocadas nós temos no nosso desafio temos questões até colocadas mas tem um grande elemento metodológico aí que a gente precisa de alguma forma quebrar e eu achei bastante interessante a questão abordada a questão colocada pela Lara a questão do chatbot e eu fiquei visualizando um outro ponto aí que seria ok para além dessa questão das seguranças o que é o mecanismo em si o que é a metodologia e o processo em si e aí eu comecei a visualizar aquilo como elemento de diálogo sobretudo para o incentivo das ciências do ensino de ciência que eu acho que é uma lacuna que nós temos no Brasil sobretudo nas redes eu digo isso também pela minha longa experiência em professor da rede privada ele é uma deficiência que nós temos na educação brasileira e de repente nós temos um aluno hoje que ele tem uma linguagem uma forma de ver o mundo muito diferente da nossa forma de ver nós somos em rigor uma geração de transição de um analógico para um digital ou até analógicos e ele tem uma forma de pensar que impressiona quem tem filhos sobrinhos com menos de 20 anos 20 anos para baixo sabe bem o que é isso então eu analisei pensei bastante nesse processo falamos um pouco lá discutimos também o processo de desafio que nós temos em um país que tem uma rede muito desigual nós temos um processo uma dificuldade de acesso da tecnologia nós temos uma região norte e nordeste com um vazio de acessibilidade tecnológica uma incapacidade governamental para construir isso daí a importância também de buscarmos parcerias e aqui eu já deixo aí o desafio e o convite a todos vocês que são de instituições de ensino superior privada para que busquem as secretarias de onde vocês estão atuem conjuntamente para que a gente possa fazer esse processo as tecnologias são colocadas nós temos professores também que estão com um foco bastante diferente e nos preocupa nós temos como a pesquisa está no prelo vai ser lançada na próxima semana nós fizemos sete pesquisas durante esse período de pandemia da Undime nas anteriores nós percebemos uma coisa apavorante 25% dos professores não tem nenhum acesso ou acesso muito reduzido a internet e a recursos tecnológicos e 50% dos alunos numa escala de 1 a 5 nível 4 e 5 se inserirmos o nível 3 de dificuldade ou seja bastante dificuldade 5 é ausência 4 é praticamente ausência pouquíssimas nós vamos a 50% professor 75% aluno então nós precisamos temos o desafio de trazer as novas metodologias acelerar esse processo de base e isso não dá para fazer se não tiver uma estrutura governamental fazendo atendendo essa questão dada a dimensão do país o nível de recursos que tem e esse é um desafio que se coloca para que a gente também não perca o bonde da história que quando chegar com um instrumento ele vai estar sempre desatualizado tem uma questão muito importante no que diz respeito à educação pública para que a gente de fato possa tirar o país desse salto não vai ser a rede privada fazendo o seu upgrade dando o seu salto é a rede pública onde concentra 80% dos alunos da educação brasileira é onde pequenos movimentos fazem uma transformação imensa isso que a Roberta falou o que a Marcia presenciou o que eu presenciei e muitos de vocês também que são oriundos da escola pública e que saíram de uma geração de pais de mãos calejadas machucadas pelo trabalho duro para uma geração que pode pegar um avião atravessar esse riozão e chegar aqui então esses desafios estão lançados se nós não tivermos a escola pública fazendo esse salto por outro lado a boa notícia que eu compartilho aqui com a Marcia é nós temos uma grande rede que foi o que tocou a educação nesse período de pandemia dado um vazio do poder central um vazio um blackout da união então estados e municípios pelas suas redes pelas nossas entidades onde me concede conseguiram de alguma forma em diálogo com o terceiro setor em parcerias locais fazer essas ações acontecerem eu quero estender aqui o convite já feito a Marcia e o Henrique para que a gente também possa levar essa discussão de realidade aumentada também para um time nacional no evento a gente poder dar uma visibilidade muito grande tá e muito importante as questões aqui colocadas e eu acho que cabe a nós que estamos participando desse momento aqui de repente construímos uma espécie de rede de interesse aqui para que a gente possa avançar tá bom e para concluir eu quero dizer que esse pacote misterioso ele está perseguindo em todo lugar e eu juro que eu fico bastante curioso para saber o que é esse pacote mas enfim e dizer Roberto que eu também tenho enfrentado um problema porque eu tenho dificuldade para tomar café da manhã no Brasil que aqui não precisa mais porque eu não achei uma luva de seis dedos ainda para por ali obrigado gente meu nome é Leandro Castilho ao contrário aqui de muitos eu não venho representando a parte dos educadores a parte das instituições eu trabalho na empresa que chama SND Distribuição a SND é um distribuidor de informática um distribuidor de tecnologia então a gente linka o fabricante como por exemplo uma Lenovo uma Google uma Microsoft até o cliente final então até as escolas até o consumidor então eu tenho a experiência um pouco diferente das experiências que vocês têm que é olhando a visão da tecnologia como a tecnologia consegue impactar esse cliente final esse aluno e como que a gente com tecnologia consegue fazer essa movimentação de mudar a instituição de dar um conhecimento e uma oportunidade a mais para uma criança para uma universidade para quem estiver ali na ponta utilizando e precisando dessa tecnologia agradecendo aí o professor Alexandre algo que a gente achou muito interessante dessa realidade aumentada primeiro a gente pode colocar três pontos então na hora que foi desenvolvido esse material eles tiveram uma preocupação muito grande no que poder apresentar então qual que é o tema que pode ser abordado que vai ter um conhecimento para poder apresentar para esse aluno e que tenha relevância para esse aluno o segundo é o que então já que tem o que apresentado também como como que ele vai conseguir apresentar então olhar qual que é a necessidade mostrar como que ele vai fazer essa apresentação e por último que acho que é o mais importante o impacto que ele vai ter na ponta e o impacto que ele vai trazer para o futuro dessas crianças então uma coisa muito interessante eu acho que todos aqui principalmente quem é um educador quem trabalha numa instituição de ensino vai conseguir ajudar é que esse material foi um material desenvolvido aí com muito carinho com muita atenção e um material open então é um material aberto gratuito para poder apresentar para todas essas crianças que tem qualquer dificuldade de aprendizado qualquer criança que não tenha uma oportunidade ela vai ter essa oportunidade o porquê uma instituição que é uma instituição posso estar falando aqui alguns termos até equivocados não sou da área de de educacional então uma instituição privada ele tem um recurso um pouco maior para poder aplicar em algumas tecnologias que uma escola pública não tem esse recurso tendo um material desse que é um material gratuito ele consegue replicar a mesma tecnologia que vai ter uma instituição privada para uma escola pública então a gente está falando aí que 80% das crianças elas estudam em uma faculdade ou na verdade em uma escola pública como que a gente consegue abordar essas crianças às vezes não vai conseguir chegar a esse kit até todas essas escolas algo muito legal que foi desenvolvido é que tem um site que consegue baixar esse kit esse material e o professor por mais que ele não teve um conhecimento a fundo desse material ele consegue ter o aprendizado ele consegue pegar esse material se for o caso imprimir alguns alguns tiquetezinhos né alguns cards e mostrar e dar uma aula de tecnologia colocando a tecnologia junto com a educação para essas pessoas para essas crianças então o que a gente conseguiu ver aqui é todo o cuidado que está sendo feito para conseguir disponibilizar algo gratuito e fazer realmente essa inclusão então a gente não está falando só de ter um material disponibilizado a gente está falando de incluir todas essas crianças na mesma tecnologia de uma escola privada de uma escola pública então é mostrar a oportunidade para todo mundo eu também venho de escola pública então na minha época a gente não tinha ainda internet a gente tinha que olhar um livro na época era até aqueles enciclopédia então a mesma enciclopédia que todo mundo utilizava às vezes você ia numa aula de ciências já pegaram a enciclopédia de ciências então você não conseguia pegar aquela enciclopédia você tinha que dividir com vários amigos ali se desse sorte de ter a folha no lugar certo às vezes não tinha a folha que precisava então a gente vê que a ajuda da tecnologia a gente não vai mais ter essas dificuldades o professor vai conseguir dar o auxílio e o suporte e a interação de todos os alunos então acho que é algo muito importante eu que hoje trabalho com tecnologia saber que a tecnologia vai conseguir dar o futuro para essas crianças acho muito interessante é isso obrigado se alguém não teve oportunidade e quiser falar algo um minutinho pode claro vocês estão vendo que o evento fica muito mais rico quando nós estamos abertos e as histórias de vocês são maravilhosas por favor bom bom dia pessoal obrigado pela oportunidade meu nome é Rubem Pimenta eu tenho 50 anos de TI e os últimos 11 anos eu trabalhei no Centro Paula Sousa que é uma organização muito grande lá do estado de São Paulo saí de lá em outubro então eu já tive dos dois lados da TI e do educacional então o trabalho que foi apresentado aqui realmente é fantástico pelo time que você tem e o que eu vejo por ter estado dos dois lados é um material como esse e não tenho o que falar maravilhoso pelo professor desenvolvido lá pelo seu time minhas duas filhas estudaram lá na Federal de Santa Catarina mas o que eu vejo que é importante quando você conversa com os grandes players Microsoft Google AWS Nuvem e tudo mais é que o o governo seja ele municipal estadual ou federal deveria deveria investir mais não só no material que ajuda o professor né a se capacitar porque a tecnologia e a molecada que está vindo estão dando aula para o professor né então a parte de capacitação treinamento de professores para poderem dar o valor necessário para uma solução como essa e todas as outras dos trabalhos que vocês estão fazendo deveria ser mais agressivo né ou mais facilitado para o professor porque a tecnologia não é o problema para os moleques então fica fácil e aí o professor se sente às vezes em muitos casos o Paulo Sousa eu tinha quase 500 mil alunos tinha 20 mil professores tinha 300 escolas o problema era você entregar isso para o professor e ele não saber o que fazer e muitas vezes ele como professor e a gente eu já dei aula há muito tempo há muito muitos anos atrás é que ele tem uma capacidade que às vezes atrapalha que ele ele fecha a porta e às vezes ele fala não isso daqui não me interessa não eu vou fazer e eu brincava lá que eles usavam o método GLS né que é giz lousa e saliva e o moleque não vai mais ficar olhando para aquela lousa verde que o professor começa a escrever lá naquele lado quando ele chegar do lado de cá o moleque já está jogando Minecraft com outro cara do lado no celular dele então a gente precisa se preocupar com isso porque a única solução que o Brasil tem para melhorar é a educação não tem outra coisa que vá a gente vai chegar aí agora em eleições a gente só vai melhorar o voto se a pessoa né a persona tiver sido capacitada tiver estudado e tiver entendimento do que que ele pode fazer para melhorar o Brasil então só para só para dizer que como eu tive muita experiência dos dois lados eu gostaria que todo mundo quer dizer o possível que a gente capacitasse mais os professores né quando você entregasse isso daqui para ele ele já tinha a visão de como ele vai fazer porque muitas vezes o aluno vai fazer mais do que ele ele vai se sentir incomodado e muitas vezes ele pode não deixar o cara ver um negócio desse daqui ele põe embaixo da carteira lá e não fala para ninguém e o aluno pode perder uma oportunidade é só essa minha contribuição para um trabalho tão magnífico como vocês têm obrigado eu queria primeiro agradecer ao teu time a Lê que contribuíram aqui queria dizer a vocês que foi com muito cuidado que eu cuidei dessa visita para que a gente tivesse a língua portuguesa sendo trabalhada porque sem o entendimento sem a comunicação não tem aprendizagem não tem então uma das características que eu já deixei claro é que assim vamos fazer várias visitas na BAT Show durante Londres ou com pesquisadores brasileiros o que me dá o maior orgulho de saber que temos um time de brasileiros na Open aqui isso é algo ímpar e se a gente não tiver vamos ter tradução simultânea porque a gente tem que começar a facilitar as conversas isso é condição sine qua non daqui para frente então eu agradeço muito eu acho que uma palavra que eu saio daqui desse evento é coerência coerência com o que foi apresentado em termos de conteúdo e coerência com o formato aprendizado organizado não é só uma questão de Open da boca para fora você possibilitou a gente viver esse Open então eu acho que isso foi fundamental aqui é o que eu senti daqui e daqui para frente com todos vocês a gente vai se ver na BAT Brasil em maio com certeza e com um grande tema que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje de como é que a gente consegue cocriar esse futuro da educação só com essa perspectiva da diversidade e todo mundo incluído eu percebi hoje que a gente tem vários pontos de conversas abertas de projetos a serem desenhados então foi ótima essa experiência aqui a gente vai ter uma hora e meia de volta de ônibus onde essas conversas podem continuar ou mesmo à noite então agradeço de coração vocês e quem sabe BAT London BAT Show 23 a gente vem aqui contar reflexos desta primeira visita esse é meu desafio e meu interesse para que a gente possa articular projetos daqui para frente nesse time muito bem colocado pelo Marcelo como é que a gente consegue fazer disso aqui uma continuidade o grupo da delegação tende a só aumentar e esse é o papel da BAT nessa história é fazer a articulação desse grande ecossistema da educação porque não dá para a gente mais achar que a gente vai resolver alguma coisa sozinha então governo com empresa com educação privada com educação particular e a gente juntos fazer isso então só tenho a agradecer bom é difícil falar tão emocionada mas é assim é incrível muito maravilhoso mas pegando assim aquilo de dentro mesmo uma mensagem uma mensagem assim do meu coração eu gostaria de falar que eu estou aqui agora investigando diversão diversão emancipatória e aí entrevistando um professor do projeto Conect nós estávamos discutindo o que é diversão para os estudantes que a diversão é esse querer aprender mais essa alegria esse brilho no olhar e vieram muitas muitas ideias dos professores e de repente os professores ficaram quietos e nós ficamos conversando discutindo mas o que é diversão para o professor? será que existe diversão no ensino? e de repente veio um professor e falou a diversão para mim realmente eu consegui vivenciar isso foi quando eu descobri que os meus estudantes estavam querendo aguardando a minha próxima aula não tem alegria maior do que você ter alguém ansioso esperando por você então eu gostaria de deixar essa mensagem para todos nós temos um papel como educador nós podemos fazer diferença e podemos sim aguardar que tem muitas pessoas precisando de nós obrigada obrigada Obrigada.